Foi assim, então, de repente Acontecem os milagres Nossos olhos se encontraram Se falaram sem falar E o mundo parecia Tão pequeno em nossas mãos Um convite em teu sorriso Um desejo em meu olhar De repente o amor Como um raio na escuridão Uma doce loucura Sem explicação Um te quero Um beijo e um sonho Pra começar Um minuto fatal De repente o amor Foram tantas madrugadas Tantos risos pelo vento Tantas noites encantadas Na magia desse amor Foram tantas Uma doce loucura Sem explicação Sem explicação Um te quero Um beijo Um beijo e um sonho Pra começar Um te quero Um te quero